Com a viola no peito Eu sei que em berço de ouro O cebolão não nasceu Trabalhou até na roça Mas com luta ele venceu Sua vida é um livro aberto Seu suor já foi ao chão Na vida ele só cresce Deus ajuda quem merece Quem tem um bom coração Almos tombos pela vida Cebolão também sofreu Mas com sua competência E muita fé ele venceu Seja pobre ou seja rico Pra ele é o mesmo valor Pois ele foi operar E hoje é um forte empresário O caipira O caipira lavrador O caipira lavrador O seu estacionamento é o maior da região Compra e vende automóveis, caminhão Seu sucesso é merecido Seu sucesso é merecido Por ser um bom cidadão Cheguei ao fim no compasso E aqui deixo um forte abraço Ao amigo cebolão Por ser um bom cidadão Os dias vão passando Eu vou sentindo Cada vez mais saudades de você Seu sorriso e seu olhar me ilumina Seus doces beijos faz minha vida renascer Quero lhe ter Quero lhe ter a cada passo a meu lado Só você fez renascer minha ilusão Você é flor da primavera em minha vida Eu sou o sol pra aquecer seu coração Meu coração se apaixonou Mandei embora Mandei embora a escuridão A lua cheia aparecer Pra me tirar da escuridão Não sou um rei, não tenho trono Mas encontrei uma rainha E o que só me interessa agora É que eu sou dela e ela é minha Meu coração se apaixonou Mandei embora Mandei embora a escuridão A lua cheia aparecer A lua cheia aparecer Pra me tirar da escuridão Não sou um rei, não tenho trono Mas encontrei uma rainha E o que só me interessa agora É que eu sou dela e ela é minha O futuro do meu povo está no descontentamento Ganha dez Ganha dez e gasta vinte Não existe entendimento Notícia ruim vai depressa E a boa não passa o lento Os homens lá do poder Deixa meu povão sofrer Na lama do esquecimento Quem vive de um salário Não pode ter alegria O povo parece escravo Dentro da democracia Promessas de candidato Perderam a simpatia Com a sede de mudança Quem vota tem esperança Mas se afoga na agonia Eu não vejo estiagem Neste forte temporal Vejo a maracutaia De quem jurou ser real Fizeram até um convite Eu nunca vi nada igual Chegamos ao fim do mapa Convidaram até o Papa Pra pular o carnaval O herói trabalhador É o estreio da família É o sustento da nação Deste país maravilha No progresso desta pátria Ele é a estrela que brilha Sou um porta-voz cantador A voz do trabalhador Chegar até em Brasília Sobe pro céu a fumar Tão depressa Tão depressa a vida passa É igual chuva de verão Assim passa os nossos dias Nem prestamos atenção Vai a nossa mocidade No peito fica a saudade Misturada com a paixão Existe um vale de lágrimas Cheio de dor e aflição Lágrimas de pai e mãe Trabalhos que os filhos dão Um filho cresce obediente Outro sem educação Xinga o pai de velho chato Faz da mãe gato e sapato E ainda vai pra perdição Lágrimas de pai e mãe Nem sei que tem solução Trancam-se no quarto e choram O casal que tem união Por ver um filho se perdendo Sem rumo e sem direção É tão grande o seu desgosto Com as lágrimas no rosto E a dor no coração Pra ninguém não é segredo A grande preocupação Pai e mãe levantam cedo Pra cumprir com a obrigação A mãe cuida das crianças Roupa, casa e fogão O pai vai pro seu trabalho Dá o conforto e o agasalho E não deixa faltar o pão Oh, meu Deus, aqui na terra Falta mais compreensão Muitos viciarem drogas Tá difícil a solução A gente vê um crime Atrás do outro Passando na televisão Meu bovão está chorando Cada vez mais lamentando Essa triste situação A gente vê um crime 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 O rebique de oberrante Resolou bem diferente Um barulho de sincero Eu ouvi tão de repente E poeira de boiada No estradão da minha mente Mas não passou de lembranças De um passado muito ausente Isto já virou saudade Coisas que meu peito sente Foram tantas comitivas Que cruzaram meu passado Muito arreio e muito laço Muita tropa e muito gado Muita espora e muita bota Muito lenço empoeirado No redio da lembrança Hoje eu vivo encostado Isto já virou saudade Que me deixa machucado Já ouvi som de viola Em um pouso de boiada Também já dancei com a tira Junto com a pionada Este tempo vai bem longe Em distantes madrugadas Me perdi dos companheiros Que ficaram de arribada Isto já virou saudade Da velha companheirada Da culatra ao ponteiro Só fico recordação Hoje eu moro na cidade No curral da ingratidão Sentindo tanta saudade Que machuca o coração Pois foram tantas jornadas Tocando bois pelo estradão Isto já virou saudade Do meu tempo de guião Não mais Meu pagode é um pé de vento E a viola é um trovão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteio da viola Estremece o coração Sapateia rapaziada E levanta Poeira do chão Por muito tempo Por muito tempo esta viola Fez o povo arrepiar A multidão A multidão aplaudir E a plateia delirar As mãos do rei do pagode Só falta a vela falar Esta viola pagodeira Eu gosto de pontear No dia 15 de outubro Chorou meu Brasil inteiro A perda de um grande mestre Um exemplo de violeiro O maior de todos os tempos O campeão pagodeiro A eterna majestade O saudoso Tinha um carreiro Tinha um carreiro O som da sua viola Ficou aqui no Brasil O balanço do pagode Pois igual nunca existiu Bardinho não canta mais O trono se dividiu Porque o mestre Tinha um carreiro Deixou O espaço vazio Oh meu Deus de amor e bondade Peço que nos livre do grande tormento A fome e a guerra Estão nos rondando E nos direcionando Para o sofrimento Os poderes vão se agigantando E nos arrebanhando Para o desalento No mar da maldade Estamos navegando Para naufragar No esquecimento Somos escravos de drogas e vícios Luta e sacrifício Não tem mais valor Nossas crianças estão abandonadas Não resta mais nada a fazer por amor A grande escassez de água e energia Já causa agonia, tristeza e dor Nossos governantes de alma vazia Receitam poesia e conquistam eleitor Subestimaram a sabedoria E as torres caíram em chamas na cidade Gritos de socorro Lamento e histeria E o mundo assistia a tantas nulidades A impunidade gera violência E a incompetência gera impunidade Por isso é que estamos pedindo falência Perante os transtornos da humanidade O grito de guerra e o grito da fome Às vezes consome minha inspiração Tantos inocentes perdendo a vida E pedindo comida sem ter proteção Seria, senhor, a grande profecia Que o mestre um dia ditou com razão Se assim seria eu me calaria E só me restaria pedir-lhe perdão Fui criado no sertão Onde redite a verdade No meio dos animais A pequena propriedade Nada faltava lá em casa Tinha de tudo a vontade A família era feliz Não conhecia a vaidade Rodamos nossa rotina Trocamos a lamparina Pela eletricidade Com a chegada da energia Foi grande a minha emoção Comprei logo a geladeira Vídeo e televisão Despertador digital Me trouxe esteiculão Aposentei o meu galo Porno caipira e violão Pelo progresso dopado Não vi que eu tinha entrado Numa rua contramão As imagens de conforto Que mostravam na telinha Achei que eram verdade Fizeram a cabeça minha Mudei pra cidade grande Que antes vendia o que eu tinha Tô levando na marmita Ovo, feijão e farinha A barriga está roncando E o sonho saboreando Um guisado de galinha Por causa da ignorância Passei a viver assim As flores da esperança Morreram no meu jardim O pesadelo me arrasa Parece que não tem fim Viver na cidade grande Cristo não nasceu pra mim É uma experiência sem graça Igual colocar-lhe traça Numa casa de capim Eu dou motivo pra me chamar de caipira Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango Pois não disse uma mentira Pelo contrário Isso até lhe dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos Minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpresa Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isto é normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro O senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato Se der um golpe em um jato baiado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Meu Brasil virou do avesso O povo não tem liberdade Quanta gente está sofrendo esta tal desigualdade Meia doze é pome gordo e o resto passa a vontade Este salário da fome sufoca a humanidade Este planeta que gira Quem vai plantando mentira Não pode colher verdade Novas vezes novo governo Mas tudo é a mesma façoca Trabalhador é a cana que segue pra engenhoca No anzol dos poderosos nunca vai faltar minhoca O aposentado dança conforme o jeito que toca E nessa luta tão feia Panela do pobre é cheia Quando revenda pipoca Existe uma verdade que agora tem que ser dita Existe uma verdade que agora tem que ser dita Uma chuva de vergonha Uma chuva de vergonha a nossa terra necessita Oh meu Deus Oh meu Deus tenha piedade Porque a coisa aqui pra frita A sua gente cansada A sua gente cansada De tanto levar bancada Por justiça Por justiça agora grita Quem traiu minha confiança Confesso que tem uma água Quarenta por cento é leite Sessenta por cento é água Ao social e tal Ao social service Do la avenida Ouseat luta O mar de vergonha Por justiça Amor E o mar del chão E o mar de ver wus blades O mar de vergonha Do uma Numa estação rodoviária Eu vi um velho sentado O que me chamou a atenção Foi como estava trajado Um chapéu de carandá E um laço bem trançado Com uma goiaca velha E um berrante empoeirado Me aproximei do velho E apertei a sua mão Pois no traje que ele estava Mereceu minha atenção Ele me disse meu filho Foi cadeiro no sertão Foi capataz de fazenda Fui tropeiro e fui peão Vi tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Tocando boi pantaneiro Num lombo de um pagão Conduzi tantas boiadas Lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos Tudo mudou de repente No caminho desta vida Ninguém fica pra semente Carrego este berrante Pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade E a dor que meu peito sente Chegou ao fim da conversa O velho então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem Na condução ele entrou Com destino a barretos O velho peão embarcou Meu coração de repente ficou triste Chora a falta desse amor Passei uma semana inteirinha Passei uma semana inteirinha Atravessando mil problemas Que sua ausência me causou Seu corpo em meu corpo Me enlouquece Os seus beijos me aquecem Você é tudo que eu quis Viaja em seus mistérios Seu segredo em seu sabor E em seus beijos Só você me faz feliz Nosso amor é feito diferente Nosso amor é feito diferente Segredos e mistérios descobrimos Nosso amor vive cheio de ternura É um botão de rosas se abrindo Estando a seu lado eu sou feliz Estando a seu lado eu sou feliz Pois em meu coração ora você Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Nosso amor é feito diferente Segredos e mistérios descobrimos Nosso amor vive cheio de ternura Nosso amor vive cheio de ternura É um botão de rosas se abrindo Estando a seu lado eu sou feliz Pois em meu coração ora você Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Você é corpo o meu ponto de chegada Não posso nunca, nunca te perder Nas margens do rio Jordão, Jesus Cristo caminhou Para encontrar João, aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo, que o povo se emocionou Também foi nesta visita, que nas mãos de João Batista, Jesus Cristo batizou Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou Ensine os meus mandamentos, que onde está meu pai eu vou Se o mundo lhes odiar, também já me odiou Faça o bem sem ver a quem a sua recompensa Venha o que Jesus profetizou Um dia me perguntaram Responde com alegria Das coisas que eu mais gosto Que alegram meu dia a dia Gosto de mulher bonita, de viola e cantoria Pra completar meu prazer Eu gosto de pescaria Uma viola afinada levo dentro da canoa Eu pesco na correnteza e também pesco na lagoa Quando fiz um peixe grande Eu fico sorrindo à toa Na pescaria não falta Também uma pinga boa No estado de Mato Grosso, onde eu vou pescar pintado Às vezes pego a caranha Às vezes pego a caranha e também algum dourado Dourado é um peixe que pula quando ele é bem fisgado Fisgar um peixe no azor Deixa a gente entusiasmado Nunca reclamei da sorte Pois eu tenho muita fé Quando tiro minhas férias Vivo a vida como é Na barranca deste rio Bato palma e bato pé Mas o peixe que eu mais gosto Tem o nome de mulher Prestamos aqui uma homenagem ao saudoso Tião Carreiro O maior violeiro que este país já teve Partiu sem realizar o sonho de gravar esta música Que ele tanto gostava Em Grata Maria, de Raul Torres De noite eu estive sonhando contigo, minha princesa Acordando eu não vi nada O sonho não é certeza Eu passei o dia todo chorando só de tristeza Esta minha triste vida Eu confesso com franqueza Ando vendo em toda parte Teu semblante de beleza É triste viver no mundo amando sem ser amado Um coração que padece vive triste e amargurado E um coração que não ama vive alegre e sossegado Quando você passa por mim Quando você passa por mim Com seu andar balanceado Eu prego os olhos no chão Pra chorar mais disfarçado Quisera que Deus me desse o prazer de conquistar Desses seus olhinhos lindos Desses seus olhinhos lindos A aventura de um olhar E depois de um certo tempo Suas mãozinhas segurar E é impostada no meu peito Só pra você escutar E sentir o tic-tac E sentir o tic-tac de um coração disparar Eu quisera ser um pente Pra ajeitar o seu penteado E uma fita cor-de-rosa no seu cabelo amarrado Eu quisera ser a barra do seu vestido rendado Eu quisera ser o salto Do seu sapato dourado Pra você pisar bem forte Neste coração magoado A tristeza me acompanha Não tenho mais alegria Eu procuro disfarçar esta minha melancolia Eu quisera nascer cego Talvez assim não sofria É melhor viver nas trevas Do que ver a luz do dia Do que ver o teu sembrante De você, ingrata Maria Todo homem tem seu preço Todo santo tem seu dia Mundo velho está mudado De quando os avós viviam Quando a palavra de um homem Mais que dinheiro valia Pra se firmar um negócio Documentos não havia Arrancava um fio da barba E dava Por garantia Não usava documentos Como nos tempos atuais Para tratar com um homem Costumavam pensar mais Porém se desse a palavra Por nada voltava atrás Honrava o que dizia Mesmo com riscos fatais Hoje a palavra de honra Amanteiro não Tanto faz Hoje tudo tá mudado Pra ninguém espera segredo A moral de certos homens Tá servindo de linquedo Quando fala volta atrás Muda a verdade por medo São simples montes de gelo Que se passam por rochedo Pra encontrar muitos deles Não precisa Sair cedo Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Mais se perde a tradição Filhos de homens direitos Perde o nome em tabelhão O bom conceito que é dar São os que vai nos golpes Que dão Não importa a honra da casa Querem ser mais do que são Pra se andar nas alturas Deixa a moral Lá no chão Fui pra São Paulo Fui a cavalo Num só embalo Cheguei com fé Pra me alegrar Eu fui passear Resolvi parar Na praça da Sé Estava solteiro O dia inteiro E num desespero Achei uma mulher Pra confirmação Eu passei a mão E a terceira perna Não tinha pé Larguei o sujeito Larguei o sujeito Ali sozinho E saí quietinho Sem direção Não me conformei Até me falei Eu afogo Dança Lá na São João Eu cheguei contente Bem sorridente A frente A frente De um mulherão Ela foi falando Naquela hora Você lá fora Eu sou sapatão Uma outra moça Lhe dei a mão E por decisão Dei o corpo inteiro Ela se alegrou Quando me abraçou Pois o pingolinho Acordou ligeiro Me senti no céu Pra esse papel Mas lá no motel Eu fiquei cabreiro Acordei sem roupa Sem perereca Sem a cueca E sem meu dinheiro No picadeiro da vida Tá cheio de equilibrista Mas sobre a corda Estendida Só não cai O bom artista O tombo Só enriquece Pra quem cai Com sua cruz A noite sempre floresce Manhã Dourada de luz Meu Brasil Virou do avesso E o povo não tem liberdade Quanta gente está sofrendo Esta tal desigualdade Meia dúzia come gordo E o resto passa a vontade Este salário da fome Sufoca a humanidade Neste planeta que gira Quem vai plantando mentira Não pode colher verdade O futuro do meu povo está no descontentamento Ganha dez e gasta vinte Ganha dez e gasta vinte Não existe entendimento Notícia ruim vai depressa Via boa no passo lento Os homens lá do poder Deixa meu povo ao sofrer Na lama do esquecimento Joguei a tarrafa na água Vejam só que eu peguei Foi grande a minha surpresa Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarrafa puxei Quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia Uma sereia rainha Do fundo da água tirei Tchau, Carreiro e Pardinho Fez o povo arrepiar A multidão aplaudia A plateia delirar Goiânia e Paranaense Também tem o seu lugar E a tradição da viola morrer Não vamos deixar Em segundos Tchau, Carreiro e Pardinho Tchau, Carreiro e Pardinho Tchau, Carreiro Tchau, Carreiro Pardinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.